E aí, meus caláveis, você lembra que no último vídeo da série Aposta Esportiva Lucrativa, eu falei sobre a importância da matemática nas apostas esportivas, principalmente quando falamos das taxas de retornos acumulados a longo prazo. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o vídeo aqui do lado pra você clicar, assistir e voltar pra cá, porque é um assunto muito importante, tá? Mas antes, deixa eu te mostrar um presente especial que eu preparei pra você, velho, e eu vou precisar do violão, por isso eu tô com ele. Então, ó... Eu sei que você tava com saudades, por isso eu resolvi voltar, aposta esportiva de verdade, sem um link pra você se afiliar, não precisa clicar, mas agora eu tô de volta e nesse momento iria chegar, então já se prepara pro conteúdo que eu vou te entregar, como é bom estar aqui e sentir essa energia boa. Dá o like e se inscreve, eu não fiz essa música à toa. E bora falar de Aposta Esportiva do jeito certo, né, velho? Como é bom estar de volta! Deixa eu deixar meu violão aqui e, cara, eu vou dar uma contextualizada sobre o último vídeo da nossa série, né, Aposta Esportiva Lucrativa, só pra você entender e ficar por dentro. Primeiro, a matemática é um fator determinante pro seu sucesso e principalmente pro seu crescimento, que é o quê? É o acúmulo de resultados positivos na sua banca pra uma banca maior e essa banca maior vai gerar uma stake maior, essa stake maior vai gerar mais possibilidades pra você aumentar a banca. É esse o ciclo, você se lembra disso? Mas por que a matemática é importante nisso, cara? Simples, ela te proporciona uma base sólida pra análise e assim você consegue resultados, o primeiro passo. Mas a matemática também é a base da sua gestão, que é o segundo passo. Você precisa manter a sua banca viva, tá? Pra você continuar correndo riscos de ganhar e acumular mais dinheiro. Pedaço por pedaço. Lembra? Aquele mesmo papo, né, de grão em grão, a galinha enche o papo. Funciona, velho. Precisa ter matemática nesse risco. Mas o fundamental mesmo é o terceiro passo, que é acumular mais resultados pelo resto da sua vida. E nisso entra a revisão. A matemática é importante nisso porque você vai olhar pra trás, você vai ver o que tá funcionando e o que não tá funcionando. Assim você consegue olhar pras suas ações, identificar padrões e tendências que vão te ajudar a ir pras próximas decisões com uma base muito melhor. Ou seja, se os jogos do Flamengo me deram 15% de prejuízo no mês, no mercado de over 2.5 gols, por que eu vou continuar apostando nisso? Ou se eu conseguir reconhecer que somente o Manchester City é responsável por 20% de crescimento na minha banca, eu já vou ter um padrão a ser repetido nas minhas próximas apostas. Eu olho pra trás, eu vejo o que eu fiz e eu simplesmente tenho mais clareza e direção no que eu irei fazer no futuro. Você ainda não sabe como fazer isso? Então me acompanha aqui se inscrevendo no canal, tá? E em breve eu vou trazer um conteúdo completo sobre a parte da revisão e ajuste de estratégias. Mas no vídeo de hoje eu vou aprofundar um pouquinho nesses detalhes pra você chegar até o resultado. A minha missão com esse vídeo é deixar tudo mais claro e mais fácil pra você só replicar esse método na sua banca e ver ela crescer. Mas vamos lá então. A matemática é importante porque ela nos permite tomar decisões mais inteligentes e assertivas. Porque a gente vai estar baseado em dados, estatísticas, números que foram lidos, foram eventos que aconteceram, histórico, padrões. É aquilo que eu sempre falo com vocês, é, se já aconteceu, pode acontecer de novo. Você quer um exemplo prático disso? Ó, presta atenção. Nesse jogo aqui do Augsburg Mans, eu abri a minha ferramenta de dados estatísticas, a G5 Pro, e eu imediatamente consegui reconhecer alguns padrões, cara, o que me colocaria em muita vantagem pra trabalhar no mercado de gols. E quais eram esses padrões? Olha só, presta atenção. Eu tinha uma média de 4 gols esperados pra partida, tá? Uma média de 6 gols por jogo por parte do Augsburg jogando em casa e 4,50 gols por jogo pelo Mens fora de casa, nos jogos do Mens, né? Mas aí vem a média dos times. O Augsburg marcou 3 e sofreu 3 por jogo em casa. O Mens marcou apenas 0,67, mas também tava vindo com 3 sofridos fora de casa. Parece um jogo pra gols, né, velho? Inclusive eu falei com o Lucas, que faz parte do meu time de especialistas, que o Mens ia marcar primeiro. E ele realmente marcou primeiro, chegou a marcar 2, mas um foi anulado. Mas ainda tinha muito mais validação pra essa decisão, com todos os números me dando absoluta certeza que ali dava pra colocar dinheiro, velho. Com quase 100% de chance de acontecer. No Ambas Marcam aqui, nós tínhamos 100% dos jogos de ambos os times com mais de 2,5 gols. As médias do primeiro tempo, do segundo, os momentos dos gols, se marcou primeiro, se sofreu primeiro, as finalizações, os chutes certos. Tudo, absolutamente tudo o que eu preciso pra tomar uma decisão baseada em matemática. Pura e simples, capaz de colocar grana no meu bolso, tava muito claro pra mim. Os números estavam saltando na minha cara. E o resultado disso é lucro, lucro alto, velho. E eu não falo isso pelo valor não, talvez você nem tenha valores assim pra trabalhar, mas eu falo pela assertividade. E o tanto de lucros que vão se acumulando, quando você consegue ver oportunidades assim, todas as vezes que abrir a G5 Pro. Velho, essa ferramenta, ela me ajuda a lucrar muito mais e o melhor é que ela custa menos de 50 reais. Você vai conseguir acessar uma base completa de informações, reduzir o seu tempo na hora de fazer as suas análises e por essa mixaria vale o teste. É de um parceiro nosso, o Naidon. Clica no primeiro link da descrição, tá? E baixa essa ferramenta maravilhosa. Você vai precisar do Excel, tá? Um computador com os requisitos pra G5 Pro. E, mano, se você tiver, você vai voar. Testa lá, depois você me fala dos resultados, fechou? Agora vamos continuar aqui o nosso conteúdo, né? Então, presta muita atenção no que eu vou te passar agora, tá? A verdade é que se eu pudesse resumir a aposta esportiva em apenas uma frase, é que, ao invés de buscar apostar em tudo, aprenda a transformar o óbvio em dinheiro. E onde que você encontra esse óbvio? Nos padrões matemáticos. Isso é mole demais, mano. Todo mundo consegue acertar, todo mundo sabe que o Flamengo vai ganhar do América, todo mundo sabe que o Vasco vai perder. Velho, me desculpem os vascaínos, mas o negócio tá feio, né? Então, além do resultado do Green de chegar até o momento de ganhar e fazer dinheiro, o grande segredo tá em transformar esses resultados óbvios, como eu disse, em um sistema de lucros escaláveis. É aí que tá. Só chegar no resultado não vai adiantar, velho. O grande mistério, tá, que você ainda não entendeu, é que o passo dois não pode ser negligenciado. Inclusive, eu já te mostrei três modelos de gestão de banca que você pode aplicar agora mesmo e nunca mais quebrar sua banca. Se você tá perdendo tempo e dinheiro e não assistiu esse conteúdo, eu vou deixar ele aqui pra você assistir, tá? Deve estar aqui ou aqui, eu não sei se é espelhado ou não. Mas volta aqui comigo, presta atenção que eu vou te passar o passo a passo agora, tá? A meta do mercado, velho, não é ganhar, tá? É perder de forma saudável. Por que eu falo isso? Porque ganhos e perdas acontecem das formas mais estranhas e impossíveis que você pode imaginar. Por exemplo, aquele pênalti, né? O Juizão roubou, matou a sua aposta lá no favorito, ou então aquele golzinho de cabeça no final, 90 minutos ali de jogo, o time segurando o resultado e aí, pá, um gol de cabeça do nada os caras encontraram. Mano, por isso que a matemática te permite perder de forma saudável. Você vai tá blindado da perda e você vai conseguir, mesmo nessas derrotas, preservar o seu capital, a sua banca e o dinheiro de você correr riscos. Então vamos lá, você aplicou a matemática, você separou uma porcentagem que você poderia perder no dia, você perdeu. Amanhã você ganha, depois de amanhã também. Assim você segue nesse ciclo sustentável, deixando a matemática te levar muito mais longe e ao mesmo tempo te proteger de perder dinheiro. Quando isso acontece, a matemática te permite crescer de forma gradual e consistente, porque a soma desses dois primeiros fatores é um efeito bola de neve que vai crescer na cada nova etapa. Primeiro, você ganha com odds mais altas, lucra mais alto, acumula mais retorno nas suas apostas, ponto um, o resultado, lembra? Segundo, você sobrevive às perdas e você não quebra a sua banca, ponto dois, gestão do risco. E três, você ganha mais do que perde. Essa diferença é o lucro, que acontece de forma automática. Que magia, hein, velho? Imagina quando o Thiago Nivem descobriu que isso aqui é igual a qualquer outro ramo de investimento e que o problema das pessoas perderem dinheiro é inteiramente delas e não do mercado. Agora, imagina quando essa galera, Wendel Carvalho, Perini e tal, descobrirem que é muito possível cumprir esses três passos que eu falei, acumulando mais dinheiro, mais rápido. Todos os investimentos que eles ensinam e com muito mais rentabilidade pelo resto da vida, dá certo. Só que pra você ter resultados a longo prazo, você precisa sobreviver e ter sucesso no curto prazo, no hoje, né? Então, eu já falei demais e é exatamente isso que eu vou te ensinar agora, sobre o passo 1, sobre o resultado. Você vai aprender tudo o que você precisa fazer pra você conseguir analisar uma partida de futebol de uma maneira simples e assertiva, tá? Você vai encher o bolso de grana e, por isso, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Feito? Então, bora pra prática, né? Como eu já disse, eu já falei demais. Bom, essa altura do campeonato, provavelmente você já entendeu a importância de colher dados, fazer análises baseadas nesses dados e de tomar ações baseadas também nesses dados. Sem paixão, imposto, camisa, nada disso importa. Matemática, lembra? Mas, Diogo, tô começando agora, eu não tenho experiência. Como que eu vou saber o momento certo de fazer uma aposta? Como que eu vou saber identificar uma boa oportunidade? Cara, então, eu já disse que é sobre transformar o óbvio em dinheiro. A única coisa que você precisa pra começar agora é pegar aquela matemática básica, raciocínio lógico, lá do ensino fundamental. Lembra? Eu tenho certeza que com o que eu vou te passar aqui, você vai conseguir resultados mais rápidos, você vai botar a banca pra escalar de uma maneira que você nunca viu. Em breve, você vai me mandar depoimentos como todos esses que estão aparecendo aqui na sua tela, que são pessoas que estão aplicando o que eu ensino gratuitamente aqui no YouTube, de forma prática e rápida, tá? Mas eu vou te falar o óbvio, que você já sabe. Pra você ter sucesso com a aposta esportiva, você precisa acertar. Mas não é acertar só uma vez, são várias apostas divididas em pequenos investimentos, sendo repetidos, acumulados, repetidos e acumulados pelo resto da vida. Eu vou te dar um exemplo, então, aqui, bem prático, tá? Vamos supor que nos últimos 10 jogos do Palmeiras, por exemplo, o time marcou pelo menos 2 gols em 7 desses jogos. Nós temos, então, baseado nesses 10 últimos jogos, 70% dos jogos com pelo menos 2 gols marcados pelo Palmeiras. Quando você entende probabilidades simples como essa, você pode ter uma vantagem muito grande contra a casa de aposta, velho. Porque é matemática. Mas agora imagina o Curitiba, que vai enfrentar o Palmeiras na próxima rodada, e ele tem uma média de 80% dos jogos, né, dos últimos 10 jogos, ou seja, 8 desses 10 jogos, sofrendo pelo menos 2 gols. Os números estão te mostrando que existe um padrão, um histórico, e uma chance real do Palmeiras marcar pelo menos 2 gols no Curitiba. Mas isso não é tudo, né? Tudo que acontece no jogo, cada gol, escanteio, cartão, absolutamente tudo que acontece é um dado, tá? Esse dado, ele é um número que ele representa aquele acontecimento. Com esse número, você tem uma base de informações que vai se transformar em estatísticas, geralmente mostrado em números decimais, né, em médias, geralmente em porcentagens, quantas vezes, quantos porcento de jogos da temporada aquilo aconteceu. E com isso a gente tem a chance de reconhecer padrões, velho, dentro do histórico das partidas. É assim que a gente consegue tomar decisões melhores e aumentar as nossas chances de sucesso no mercado de aposta esportiva. Então deixa eu te mostrar aqui na prática. Vem aqui pra tela do meu computador e no jogo entre Fortaleza e América Mineiro, terminou 3x2 por Fortaleza na 26ª rodada, vou te mostrar um exemplo de uma análise precisa, tá? Presta atenção nisso aqui. Na G5 Pro eu consigo um cálculo avançado aqui de gols esperados, tá? Essa projeção matemática é calculada com base nas médias coletivas das equipes e nas estatísticas individuais dos jogadores, tá? E aí soma tudo aquilo ali e chega nesse número. Depois eu preciso simplesmente reconhecer as médias de gols na temporada, tanto no geral, tá? Tanto do time de casa jogando em casa e o time de fora jogando fora, tanto pra gols marcados, sofridos e todos os gols, né? No caso aqui então, ó, uma média de 1.54 gols marcados e 0.85 gols sofridos por Fortaleza jogando em casa, assim como 1.17 marcados e 2.33 sofridos pelo América fora de casa. Eu ainda consigo ver o histórico aqui, ó, de quantas vezes a linha de over 2.5 gols bateu, assim como também a de ambos os times marcaram, tá? E a média de jogos onde os times marcaram, sofreram gols, isso aqui já é uma base absurda pra te colocar em vantagem contra a casa, velho. E consegue te mostrar que uma análise bem fundamentada não é só olhar pros últimos 5 jogos, né? Mas eu consigo me aprofundar ainda mais, ó, se liga só. Mais aqui embaixo, né, na mesma página inicial da G5 Pro, eu só preciso de um clique, eu tenho outros dados pra validar essa análise, tá? Essa é a vantagem, velho. É um clique só, mano, eu já consigo todas as informações, eu tenho que ficar abrindo um monte de site, de ferramentas, entendeu? Diferentes, travando o computador, não. É só fazer o simples. Aqui embaixo, ó, eu consigo o histórico com a média de quantos jogos do time tiveram gols no primeiro tempo, tá? Ou seja, tanto do 0.5 ou 1.5 no primeiro tempo. Esse 1.5 no primeiro tempo aqui é muito bom pra você validar as análises daquele método Over 1HT, tá? Eu já inscrei no canal e se você não é inscrito, se inscreve agora. E eu também consigo ver as médias de jogos onde os times marcaram e sofreram no primeiro tempo. Também o histórico das vitórias e derrotas dos times no primeiro tempo. Só que além de tudo isso, ainda tem dois pontos muito importantes, tá? Primeiro, são os parâmetros complementares. No caso aqui de gols, a gente precisa entender exatamente as médias de finalizações e quantas dessas finalizações os times precisam pra marcar um gol. Além de, claro, né, os chutes certos. Porque os chutes certos, eles são necessários pra marcar um gol, né? Precisa ir no gol. Mas quantos chutes o time precisa pra marcar um gol? Isso aqui é importante, tá? E ninguém te ensina isso. Por isso, presta atenção nisso aqui, velho. Se um time precisa de muitas finalizações pra marcar um gol, isso pode invalidar a análise das médias de gols. Principalmente nas médias gerais, porque elas podem representar um time que sofre muitos gols. Isso também aumenta as médias. Então a questão é, pra você tomar uma decisão certeira e colocar dinheiro no seu bolso, todos os pequenos detalhes precisam ser analisados. E eles precisam estar de acordo pra que você consiga ganhar dinheiro. Para de apostar por apostar, mano. Vai na matemática. Rolando um pouco aqui pra baixo, ó, eu consigo... Você tem as estatísticas representando o histórico de quantas vezes os times analisados bateram, né, as linhas que você tá analisando. Então, por exemplo, nós temos o 0.5 HT, ou seja, pelo menos um gol no primeiro tempo. O over 1.5 HT, representando dois ou mais gols no primeiro tempo. O 2.5 no jogo todo. Né, acho que a maioria dos apostadores começa apostando no over 2.5, né? E também a de ambas marcam. Mas ainda tem muito mais dados pra gols aqui nessa planilha, véi. Eu consigo ver o histórico detalhado de gols no primeiro tempo e o resultado final do jogo. Até mesmo pra eu conseguir ver se aquele jogo que eu realmente acho que tava no primeiro tempo não tem nenhum segredinho por trás, entendeu? Tem também alguns dados de escanteio aqui. Eu vou falar sobre eles em um próximo vídeo. Eu vou te mostrar o passo a passo pra você validar os métodos, tá, usando a G5 Pro. E eu vou gravar uma aula específica sobre esse mercado, tá? É um dos mercados preferidos da maioria dos apostadores hoje, eu acho, né? Mas continuando aqui, ó, se liga só. Pra gols eu ainda consigo reconhecer o momento exato que os times marcam os gols. E também sofrem gols, né? Então quando você vai apostar ao vivo, você vai ter muito mais base pra você tomar uma decisão e saber o momento certo pra você ter lucro simplesmente fazendo o certo. No momento certo. Sabendo dominar o poder desses dados aqui tão claros, tão fresquinhos na sua mente, eu tenho certeza que seus resultados vão ser muito melhores e você vai conseguir conquistar os seus objetivos. Se liga só, se você sentiu que essa planilha, essa ferramenta pode realmente agregar valor às suas análises, impulsionar os seus resultados mais rápido, clica no primeiro link da descrição e baixa agora a G5 Pro, velho. Mano, e ó, te falar, ela custa menos de 50 reais. E presta atenção, o tanto de dinheiro que você vai ganhar usando essa base de dados e estatísticas confiáveis vai fazer você implorar pra pagar mais caro por ela. Essa é a reação mesmo. De verdade, se liga só. E, mano, aplicando o que eu te ensinei aqui, eu tenho certeza que vai dar certo. É o passo a passo mais simples pra você tomar uma decisão inteligente, velho. É só ir seguindo o mesmo fluxo que já tá ali pra você. E aí você vai conseguir ganhar dinheiro com a aposta por ti. Só que não acabou ainda, tá? Tem mais. Só que aí entra o fator improviso e nesse eu não posso te ajudar. Tô brincando, eu posso sim. Eu vou te passar o passo a passo pra você validar a sua aposta e não cometer erros bobos, tá? Perdendo dinheiro de uma forma aleatória ou boba, simplesmente porque você esqueceu de olhar esses pontos aqui, ó. O time vai entrar completo? A escalação tá ok? O salário tá em dia? O elenco tá quebrado? Tem alguma peça importante do time que tá de corpo mole? Ou então os jogadores estão fazendo um motim pra tirar o técnico? Lembra do Flamengo, Vitor Pereira? Pois é. Tem algum fator emocional em jogo, como, por exemplo, a necessidade absoluta da vitória pro time não ser rebaixado? Inclusive nessas a gente tem algumas oportunidades, como essa aqui, né? Do Almeria contra o Barcelona no ano passado. Ele precisar vencer esse jogo a qualquer custo, mano. E isso acontece. Esse conteúdo ficou claro pra você? Se sim, velho, você precisa acompanhar essa série de vídeos onde eu vou te ensinar exatamente como se tornar um apostador lucrativo de verdade, tá? Com suas próprias pernas e as suas próprias análises, sem nunca mais precisar pagar por um grupo VIP. Se não perder mais nada dessa série aqui, é simples. Duas coisas, tá? Primeiro, você vai clicar no botão de curtir e você vai deixar o seu like, se você tiver realmente gostado desse conteúdo. E dois, você vai clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho pra acompanhar todos os vídeos dessa série. Dessa forma o YouTube te ajuda, porque ele vai sempre te avisar quando eu subir um vídeo novo e assim você vai simplesmente consumir o conteúdo em poucos minutos. E já vai começar a aplicar um passo a passo do que eu te ensinar muito mais rápido. E o YouTube também vai me ajudar, né, velho? Pô, ele vai entender que o meu conteúdo é relevante e pode ajudar mais pessoas. E cá pra nós, velho, o que eu tô te passando aqui não é palpite, não é promessa de dinheiro fácil. Eu tô te ensinando a pescar e com a sua própria responsabilidade fazer suas análises de maneira muito mais lucrativa. E eu tenho dedicado muito tempo a isso, então eu mereço essa moral, né? Na verdade, não tava. Eu tava dois meses parado aqui, mas agora tamo de volta. Então ajuda aí, mano, nesse vídeo. Vai lá e se inscreve, curte, compartilha. Porque eu tô muito animado pra esse retorno, velho. E principalmente pra te passar o conhecimento que me fez mudar de vida com a aposta esportiva. Sem precisar te indicar nenhum link pra você se cadastrar com parceria com o Car de Aposta. Não tenho. Não tem conflito de interesse. Cara, eu espero que você consiga resultados de verdade. Que você encha sua banca. Passei por um momento de tosse aqui e a gente teve que cortar o vídeo, mas não tem problema não. E realmente, me esperem lá no próximo vídeo, tá? Bora viver o extraordinário, velho? Você já sabe o que você precisa, né? Pra você não tossir igual eu. Beba água, velho. Vai te ajudar demais. Não só na minha tosse, mas também na sua vida como um todo. Tamo junto.